Para a gente continuar falando sobre sono, hoje recebendo um psiquiatra e um otorrinolaringologista. Olha só, deixa eu desligar aqui que a pessoa ainda está tentando ligar. Vamos ver as mensagens que a gente tem aqui. Eu vou começar com uma da Débora que mandou para a gente, para o Dr. Rodrigo. Ela é a Débora de Passo dos Fortes. Às vezes acorda sufocada, sem respirar. Paro de respirar, o que é? Então, Débora, quando a gente dorme, existe a possibilidade de acontecer pausas respiratórias durante a noite. Pausas ou diminuição do fluxo da respiração enquanto a gente dorme. Até uma frequência, que a gente fala de 5 episódios por hora, é uma frequência considerada dentro de um fisiologicamente possível. Quer dizer que pode acontecer com todo mundo. O problema é quando essas pausas respiratórias acontecem em uma frequência maior e com uma duração prolongada. O que vai repercutir que o teu oxigênio não vai passar pela região. A pausa respiratória está acontecendo porque está obstruindo a passagem do ar. E ele não vai passar, não vai chegar o oxigênio no pulmão, não vai se estender para o cérebro, para o coração, para os órgãos mais vitais. Então, essas pausas respiratórias podem fazer parte de um grupo de patologias que a gente chama de síndrome da apneia. Que pode ser obstrutiva quando a causa é por alguma dificuldade anatômica ou não, que dificulta a passagem do ar, obstrui a passagem do ar. Como pode ter outras causas neurológicas ou centrais que não coordenam direitinho a respiração. Mas tem que olhar. Tem que ser investigado. Agora eu acho que é para o Dr. Lucas essa. Boa tarde, meu nome é Catiane. Às vezes quando eu estou dormindo eu tento acordar no meio do sono, mas não consigo porque tenho a sensação de estar presa no sono. Não consigo me mexer e na maioria das vezes sinto falta de ar quando tento abrir os olhos. O que pode ser isso? Catiane, essa pode ser uma experiência muito assustadora, mas ela não é uma coisa grave, não representa algo grave. Isso é o que a gente vinha falando antes. Às vezes na transição de uma fase do sono para outra, e no caso de uma fase do sono para o estado de despertar, há uma interseção, uma interposição dessas duas coisas. Então, o que está acontecendo é que você está passando de um estado do sono em que não há movimento, não há movimento muscular, a função muscular, esquelética, voluntária. A pessoa não consegue se movimentar quando está nessa fase do sono e você está despertando. Então, você recupera a consciência antes de recuperar a capacidade de se movimentar. Isso não é anormal, isso não é patológico, embora pode ser muito assustador. Às vezes essa sensação pode vir junto de alucinações, que também não são, nesse caso, patológicas, são alucinações ao despertar. Então, às vezes as pessoas veem uma pessoa, uma sensação de uma presença, ou um bicho, uma fera, algo assim, e se sentem terrivelmente ansiosas com aquela situação, por não se sentirem presas e não conseguirem se movimentar. Existem algumas pessoas que conseguem acelerar esse processo ao tentar movimentar voluntariamente, rapidamente, os olhos. Isso está descrito na literatura, mas eu realmente nunca conheci ninguém que tivesse essa capacidade. Uma outra coisa que acaba acelerando esse processo de despertar é quando é tocado por outra pessoa. A pessoa consegue despertar um pouco mais rápido. Mas eu acho que você se tranquilizando de que isso é uma coisa normal, que você, ao longo dos próximos segundos, vai recuperar o seu movimento, eu acho que a experiência já deixa de ser tão ansiogênica. O sonambulismo que a gente falou e os outros distúrbios, precisa ter tratamento? Tem que ter tratamento? Olha, tem tratamento, sim. O sonambulismo é mais comum em crianças, né? A melhor forma da gente lidar com um paciente sonâmbulo é guiá-lo calmamente de volta ao leito. Quando você pegar ele saindo pela casa, indo à geladeira, fazendo alguma coisa, você guiá-lo ao leito lentamente, gentilmente, né? A história de acordar, vai fazer mal, vai morrer, isso não existe, né? Mas o que há, de fato, o que pode haver de risco em acordar uma pessoa sonâmbula, no caso dela acordar e se sentir muito desorientada, se sentir atacada ou invadida e ela reagir a esse ataque. Isso pode acontecer, né? Então, o mais seguro mesmo é você encaminhar a pessoa tranquilamente de volta para o leito dela. É a melhor forma de fazer isso. Tá. Vamos agora ouvir mais alguma pergunta que a gente gravou nas ruas. Por que que mulher tem mais insônia que homem? Doutor, eu acho que é que o doutor... É uma boa pergunta, né? Na verdade, as mulheres tendem a ser mais ansiosas que os homens, né? Por exemplo, pelo menos a prevalência de transtornos de ansiedade na mulher é maior do que a norma, assim como transtornos depressivos. Então, tem a ver com a causa da insônia e não com a insônia em si. E aproveitando isso, é verdade que o homem ronca mais que a mulher? Depende. Proporcionalmente, sim. Dependendo da faixa etária, é comum ser, depois da fase hormonal da mulher, fica mais ou menos equilibrado. Essa parte da insônia que o colega comentou é mais comum em mulher, também depende disso, né? Vai chegar uma fase... A insônia acontece mais na mulher, como o colega comentou, principalmente mulher de meia-idade. Mas, né? Quando a gente envelhece, a proporção chega a ser bem próxima, né? Existe esse processo de a mulher realmente ser um pouco mais vulnerável, como ele comentou. Não só isso, mas a ansiedade, depressão, existe toda essa correlação mesmo. Mas também existe um processo que não é um envelhecimento, isso acaba se equiparando, né? Insônia, na verdade, a gente está falando, como ele comentou, tem 50 causas de insônia, né? Quando a gente fala de insônia primária, que não é secundária, é outra causa, a gente está falando em torno de 40% dos casos, né? E daí a gente está falando de 40% dos casos realmente é mais prevalente na mulher. Dependendo da causa, se realmente for mais ansiedade, depressão, existe uma variação, mas grande maioria realmente é a mulher mais afetada. É, tem várias pessoas perguntando aqui, quando a gente falou da ansiedade, tem várias pessoas falando disso, que daí tenta dormir, consegue, começa a pensar nas contas para pagar, no trabalho do outro dia. Isso é ansiedade também? Ah, sim, sim. Isso é uma coisa anormal, se está acontecendo com frequência? Não, não é anormal, mas que pode prejudicar a funcionalidade da pessoa, né? Acho que uma dica importante para essas pessoas é, quando se deparar com um problema, em vez de ficar pensando naquilo, pega um papel, uma caneta, anota, para pensar naquilo de manhã. Então, você dá um encaminhamento para aquele problema, sem ter que resolver aquilo ali agora, porque aquela hora é a hora que vai vir. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Mas às vezes é difícil, né? É difícil, é difícil. É difícil conseguir falar com o teu próprio cérebro. Fabiana, tem cada vez mais estudos falando positivamente da meditação, que é uma coisa super antiga, milenar, né? Mas que tem se mostrado muito útil para isso. E hoje é fácil você fazer isso. Tem aplicativos para isso, tem vídeos no YouTube que você coloca meditação guiada para dormir, né? E eles usam técnicas de relaxamento que a pessoa consegue se desligar um pouco. E é recomendável fazer antes do sono ou antes do sono? Na hora de deitar, sim. Na hora de deitar, mesmo. Na hora de deitar, quando não está conseguindo dormir. Mande um abraço para mim, Luísa, meu filho Dido Gaiteiro. Eu sou vó do Cauê, ele tem 5 anos, quando dorme e respira só pela boca, o nariz fica trancado. Isso é comum em criança, né? É comum. E as causas, normalmente, tem relação com a... Na idade do Cauê, provavelmente, pode ter relação com a hipertrofia adenoideana, que é o aumento da adenoide. Ela dificulta, é um tecido adenoide, um tecido que fica lá no fundo do nariz, que dificulta a passagem do ar, através do nariz para a faringe, estimulando a pessoa a abrir a boca para respirar. Mais ou menos quando nós, adultos, estamos resfriados, que a gente não consegue respirar pelo nariz, acaba usando a boca. Facilitando, e é uma causa muito comum de facilitar o ronco e a apnea obstrutiva, que é aquela pausa respiratória. Então, crianças que roncam, no contexto geral, tem que ser investigado. Por quê? Hoje em dia, sabe que o ronco para a criança pode afetar diversas formas. Principalmente, a gente está falando na parte de humor, a criança fica mais irritada, pode ter impacto na cognição, que é o raciocínio, o desenvolvimento escolar, pode ter impacto no crescimento, liberação hormonal, muita coisa pode ter correlacionada. Então, roncar, ou ficar de boquinha aberta para respirar, tem que passar para dar uma olhada com um especialista. Aqui. Olá, gostaria de saber, porque às vezes acordo passando com o coração acelerado, o que pode ser? Quando acontece, levanto e procuro me acalmar. Isso pode ter relação com algum sonho, algum pesadelo vivido, ou alguma sensação de ansiedade durante o sono. Ao contrário do que a gente pensa, a cabeça continua funcionando quando a gente está dormindo. E essa é uma coisa que acontece muito, por exemplo, com adultos que tiveram experiências traumáticas, como um assalto, uma tentativa de homicídio, um acidente grave, algo nesse sentido. E a pessoa acaba por reviver aquela experiência traumática durante o sono, desencadeando aí uma reação ansiosa. Tem uma outra coisa bem grave que eu anotei aqui, que é de uma pesquisa, vamos ver se isso procede de que forma, né? Adolescentes que dormem pouco, têm mais índice de suicídio, bipolaridade e depressão. É, mas não é por causa disso. Não. Não é por falta de sono que a pessoa vai se tornar bipolar. Mas a pessoa que é bipolar e tem falta de sono, ela vai ter um transtorno mais grave, mais difícil de compensar, que pode levar ao suicídio. A falta de sono agrava tudo. Sim. Inclusive, acho interessante falar isso, pessoas que dormem menos, têm sono de pior qualidade, tendem a comer mais. Então, as coisas estão muito relacionadas. A gente já falou aqui também, tem muito, é meio que um ciclo, né? Sim. A obesidade leva e também traz, né? Isso. Aqui, tem uma outra síndrome do sono insuficiente. O que que seria? Existe? E tem relação também com quem dorme demais, também pode ter problemas? Olha, na verdade, como a gente falava no começo, né? Esse tempo de sono ideal varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dorme seis horas por noite e vive muito bem e rende o dia todo, não tem sonolência, não tem cansaço. Tem pessoas que vão precisar de nove horas de sono, por exemplo, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tenta forçar o nosso corpo a um ritmo que ele não tem. Então, se eu preciso de nove horas de sono por noite, não adianta eu querer ser igual ao meu amigo que dorme seis e está bem, porque se eu dorme seis, eu não vou ficar bem. E aí, esse tempo de sono que parece normal comparado com outras pessoas, mas pra mim não é. Eu preciso de mais sono. Tá. Temos mais uma pergunta, então, que a gente gravou na rua. Esse soninho depois do almoço faz bem ou não? Acho que o doutor Lucas até falou sobre isso, né? Faz ou não faz? Chegou a comentar ainda pouco, não dormir durante o dia. Isso é muito cultural, né? Mas a pessoa que tem problema para dormir à noite tem que evitar as sonecas durante o dia. Mas tem algumas pesquisas, a gente lê algumas coisas, hoje em dia a gente lê muita besteira, né? Realmente. Mas o que para algumas pessoas pode fazer bem ou não? Olha, isso é muito individual. Não sei o que o Rodrigo acha aí. Tem estudos que realmente mostram que sim. Hoje em dia, recentemente nos congressos do Solano, se fala muito disso. E o impacto da cesta, que é esse cochilo depois do almoço, até uma certa quantidade de horas pode realmente trazer benefício, inclusive para adulto. Para criança, uma coisa que é comprovada, que é um benefício já visto em estudos longos, a longo prazo, com grande quantidade de crianças, realmente tem impacto positivo. Hoje em dia, se presume avaliar melhor a parte em adulto, porque é uma coisa muito contraditória mesmo, essa necessidade de cada um dormir à tarde, tirar o cochilo depois do almoço. Mas se mostra que para alguma parte da população tem benefício, mas dependendo da quantidade de horas. E é aquela coisa, vai depender se você vai dormir pela oportunidade de dormir ou é uma necessidade muito grande de dormir. E talvez esse seu cochilo depois do almoço seja porque o teu sono durante a noite realmente está com uma qualidade muito ruim. Daí você está com uma necessidade muito grande de dormir e aproveita aquele horário que você tem disponível. Ou é uma cesta que é um hábito, como ele comentou, um hábito cultural, um hábito que pode trazer um benefício de até agravar, melhorar a memória que você teve durante a manhã, muita coisa pode ter correlacionada. Realmente, para algumas pessoas pode ter um benefício sim. Ó, tem a Sabrina, ela já perguntou cinco vezes, por isso que eu vou fazer bem rapidinho a pergunta dela para a gente encerrar. Eu sonho todas as noites, todas as noites mesmo, sonho muito agitado, acordo exausta, às vezes até com pernas e pescoço endurecido, o que posso fazer? Já tentei várias técnicas, dieta de relaxamento, nada me ajuda. Aí, durante o dia eu tenho muito sono. O que ela pode fazer? Ela está pedindo socorro, aquela mão do várias vezes, a mesma mensagem. Eu acho que é importante, ela está ansiosa até ter a resposta. Eu acho que vale a pena consultar um especialista para entender o que está acontecendo. Não é normal, né? Ela mesmo já viu que não é normal. Não, não é normal. Esse sono muito agitado e de má qualidade não é normal, não. Então tá, tem várias perguntas aqui, mas todas estão meio parecidas com o que a gente falou. Amanhã a gente vai encerrar essa série de entrevistas com o neurologista aqui do estúdio. Agradeço aos dois doutores pela participação, pelos esclarecimentos. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Avernais. Obrigado. Gente, obrigada pela participação de você em casa. Tenha uma boa tarde e a gente se encontra de novo amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.